Eu convidei um casal de amigos pra vir jantar aqui em casa e não consegui uma diarista pra me ajudar hoje, então bora que a diarista vai ser eu mesma. Comecei na parte de cima da casa, limpando o vidro. Gente, pra que que eu fui enfiar tanto vidro nessa casa? Outra é difícil de limpar, né? Mas limpei os vidros e já fui lavar a sacada. Aí eu tô limpando o vidro da sacada, filmei que nem meu nariz, desculpa aí, gente, mas logo vocês vão ver o vidro da sacada. Enfim, lava, lava, esfrega, esfrega essa sacada, tava bem suja, porque em frente de casa, vocês vão ver, tem bastante árvore, é bem arborizado, então suja bastante, tem bastante poeira, então é isso, não tem muito o que fazer, água, sabão e esfregar isso aí, esfrega essa sacada. Lavei bem direitinho, já deu uma paz, gente, seca tão rapidinho, né? Aí fui pro lado de dentro aí, aí é meu quarto e já comecei a organização. Meu quarto tá assim, gente, não tem nada nele ainda, eu quero pôr cabeceira, quero pôr pendente, quadro, espelho, enfim, um monte de coisa. Aliás, quem tiver ideias aí, me mandem ideias de vocês, que eu estou super aceitando, que por enquanto é isso, tem a cama, o criado mudo e o ar-condicionado e acabou. Aí limpei, passei o mope por ele também, antes disso eu passei o rodinho, mas não apareceu pra vocês, vocês vão ver no outro quarto, que eu adoro, gente, ele é incrível. Terminei o quarto e já fui pro banheiro da suíte e, gente, esse banheiro, ele é bem pequenininho, ainda falta o armário dele aí, ó, tá na gambiarra, mas foi o banheiro que mais me deu trabalho pra limpar, porque eu não consigo jogar água nele, tanto por causa do piso do quarto, quanto porque ele não tem, como é que fala, gente? O ralo pro lado de fora, ele tem o ralo só dentro do box? Enfim, gente, aí limpei ali, tô lavando aí dentro do box, joga água em tudo, sabão em tudo, eu gosto de lavar as coisas assim, gente. Na verdade, eu não gosto de fazer nada, né? Eu não gosto de lavar nada. Quem é que gosta de limpar a casa? Misericórdia. Mas essa é uma das coisas que eu preciso delegar na minha vida, eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de pedir ajuda ou passar funções pra outras pessoas, sabe? Porque, sei lá, gente, não sei, deve ser algum bloqueio, terapia nela. Mas eu decidi que esse ano eu vou delegar funções, eu já passei até, tipo, os vídeos do YouTube pra um editor, que era uma coisa que eu tinha bastante dificuldade, e essa também vai ser uma. Vou contratar uma pessoa pra me ajudar com isso, pelo menos nesse faxinão, né? Terminei o banheiro aí, gente, limpei o chão, como eu falei pra vocês, sequei o vidro, ficou lindinho, ficou impecável. A verdade é que é muito bom, né, gente? A sensação de limpeza. Limpar é uó, mas a sensação de limpeza é incrível. Limpei o chão por fora e já fui pro outro banheiro lá de cima. Esse eu vou confessar a vocês que eu só dei uma passada mesmo, limpei tudo com álcool e desinfetante, que eu gosto bastante, porque esse banheiro a gente usa muito pouco, sabe? Não precisa. Ah, e o rodinho que eu falei pra vocês, ó, limpei o corredor, tem essa área de luz aí que eu lavo todo dia também, então hoje só dei uma passada, varri e joguei uma água ali, tava ótimo. E dá-lhe limpar vidro. Eu falei, gente, pra que tanto vidro nessa casa? Fui pro quarto do meu filho, limpei o espelho e os bonequinhos, tirei um pó também, é um lugar que eu tô sempre limpando. Aí o rodinho, gente, é muito legal, porque eu tenho cachorro em casa e eles soltam bastante pelo, né? Então eu tenho que tá sempre limpando. E esse rodinho, ó, ao invés da vassoura, não deixa o pelo levantar, sabe? Eu adoro. Aí já é o segundo quarto, que é o quarto que eu uso pra gravar minhas coisas e tal. O quarto de visitas, por enquanto eu que tô ocupando, limpei ele também, passei o mope e desci a escada, gente. Bora limpar a parte de baixo. É, vocês não viram aí, mas eu limpei os vidros da escada, os vidros da parte de baixo, porque acabou a bateria do celular, não consegui gravar, mas vida que segue. Fui limpando aí o rack, aguei a plantinha, limpei essa mesa, hoje eu escolhi dar uma lavada mesmo com detergente nela, porque ela tava bem sujinha, então lavei, depois passei um alquinho e tal, ficou supimpa, podia ser rápido assim, né, gente? Essa bancada aqui tá sempre bagunçada, eu já tinha arrumado ela antes, tô arrumando ela de novo, dando uma repassada aí no fogão, só pra dizer que eu não limpei, mas eu já tinha limpado ele mais cedo. Mas essa bancada não adianta, sempre acumula coisas. E por mim, gente, tá tudo bem, se tem coisa, se tem copo, se tem louça, porque tem vida dentro da casa, a gente vive aqui, né, eu trabalho de casa, então o tempo todo tem coisas mesmo e não tem problema. Aí eu tô limpando o micro-ondas, porque o meu filho querido esquentou a comidinha dele aí, que tinha molho, sabe, não colocou a tampa, sujou o micro-ondas inteiro, então já aproveitei pra limpar isso também. Um bolinho no café, porque eu sou filha de Deus, e fui lavar esses panos de prato que eu tinha deixado de molho mais cedo. Eu gosto de lavar na mão, que é besteira colocar na máquina só os panos de prato, eu lavo muito, gente, eu uso no máximo duas vezes e já tô lavando. Aí fui pôr pra secar, coloquei de molho os panos de chão, e aproveitei também já pra limpar essa bancada, deixar aí a lavanderia bem bonitinha. Peguei a manta do sofá na máquina, lavou e secou. Ai, fiquei tão feliz, porque eu não vivo sem essa manta do sofá, gente. Cachorro e criança, ela é fantástica. Aí fui pro lavabo, o lavabo também é bem pequenininho, e esse é maravilhoso que eu consigo jogar água nele, então começo limpando a bancada, espelho as coisinhas, lavo bem o vaso sanitário. Gente, sapólio é vida, né? Como que eu não tinha descobrido sapólio ainda? Eu amei. Aí joguei sapólio em tudo, depois lavei o chão, fui esfregando o chão aí bem limpinho. Maior pai jogando água, puxando corrodo, gente, fica uma limpeza impecável, né? Eu amo. Eu fiz isso porque eu ia fazer isso com o resto da casa também. Então aí, ó, eu vou jogando água com bastante cuidado pra não pegar nos móveis e tal, mas eu jogo água em tudo, tá, gente? Jogo água, esfrega, vou puxando corrodo. Jogo água, esfrega, vou puxando corrodo e fica um espelho porcelanato, fica limpinho, e sai tudinho que precisa sair aí. Fiz isso pela sala inteira também, fui jogando lá pro lado de fora, e eu lavei lá fora também, mas foi tanta faxina, minha senhora, que acabou a bateria do celular e eu só gravei um pedacinho. Fiz isso.